Olá amigos de YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e um novo jogo aqui no canal, chamado GENIUQUIZE Este jogo parece que nerva muito, então bora lá ver, clica no idêntico 4 do 4 foi Páscoa, a Páscoa já foi há pouco tempo Títulos mundiais da Alemanha, peraí, vou ver aqui O jogo está cheio de coisas Qual é a cor certa? Sei lá Quem ganha assistir? A esquerda ganha Quantas cores tem o arco-íris? 7 Sobrenome correto do criador Sei lá, Burnfield Ai, não era Ai, eu não vi, sei lá, Burnfield Acertei O lado esquerdo ao contrário é invertido Então, lado esquerdo ao contrário invertido É esquerdo 11 11 Eu odeio anúncios Bora lá Tudo outra vez 10 Já sei, 10 Era 10 que eu vi Era 10 que eu vi Era 10 que eu vi Eu vi que era 10 Então não está aqui 2010 O valor de Pi Sei lá, não sei qual é o valor de Pi Infinito Qual é o igual Acho eu Acho que o mais parecido é este Isso, clica no verde Aqui a cor de verde Verde, green Aqui Óbvio que era Não, perguntei Há um botão oculto Tá aqui o botão oculto Isso Vou fazer Sei lá, acerto Eu carreguei duas vezes sem querer Existe uma forma de fazer melhor Existe uma forma de fazer melhor Encontra Thomas Edison Tá Aqui, aqui, aqui Blá, blá, blá Não, aqui Não Blá, blá, blá Aqui Não Não Aqui Blá, blá, blá Aqui Agora Tu estás a gostar do jogo Negativo Não Noops Então É Eu acho que o jogo não quer que eu diga Que não estou a gostar então Deixe-me procurar Está ali Está ali escrito Estão Sabia Qual é a maior linha? A de cima Mesmo tamanho Não tem Ou a de baixo Deixa eu ver Não sei Mesmo tamanho Acho que errei Acho que errei Quando aparece anúncio Quer dizer que errei Já sei Não tem O que fazer? Estou Aqui Cheguei Sei lá Acho que é de baixo eu não contei sei lá é sete acho que eram sete não não era não era um sete não era um sete tá aqui 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 estava no leite onde estava a respostar e aí e aí não não quero eu não quero sei lá é aqui a cor do texto aqui roxo roxo 24 488 menos 322 barra 4 sei lá 407,5 acertei acertei foi sem querer eu juro que eu tenho que carregar a saber vamos mostrar que estão um dois um dois três quatro cinco seis seis oito eu já estou a enervar aqui 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 isso não não era o novo existível para o 408 eu nem sequer posso produzir o que o pior é ter que responder tudo outra vez oito clica no botão mais a direita é óbvio óbvio que tá ali um pequeno descobriu certo o que eu não quero arriscar e eu não sei eu simplesmente não sei e aí e ficou aqui descobre diferente ok o último está um pouco diferente será isso lembra desta sequência não 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 lembra azul vermelho verde rosa azul rosa vermelho azul azul vermelho verde rosa azul vermelho azul vermelho azul azul grande he Yanl Marcos rosa vermelho azul kao com os caracteres têm um endereço da página principal do jogo molória de Eu estou a jogar a versão de tablet e telemóvel, de tablet e telemóvel, é isso que eu estou no computador, não estou no computador, então, vinte, vinte, por favor, não é vinte. Isto vai ser uma maravilha, estou a ser sarcastico, mas ok. Ok. Três, dois, nove, oito. Aqui, 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 aqui. Isto. Parado, aqui, aqui. Ok, ok? Azul, vermelho, verde, rosa, azul, rosa, vermelho, azul. Azul, vermelho, verde, rosa, azul, rosa, vermelho, azul. Azul, vermelho, verde, rosa, azul, rosa, vermelho, azul. Uuuh! Agora, 22. Isso! 561 é romano, então... É de LXI, não é? Qual é a esfera perfeita? Carreguei. Oi! Escolho o certo a morrer. Eu não quero matar ninguém. Oh! Só para que conste. Não quero matar ninguém. Eu vou ainda assim, vou experimentar vermelho. É a minha cor favorita, vermelho é a minha cor favorita, mas pelo menos, talvez seja. Notei? Não era! Não! Era! Fala a linguagem da atração. Vamos começar. Acho que eu já descobri. Cheguei. Resulta. O novo inexistível Pajô 408. Não! A linguagem da atração. Não era! Por quê? Por quê? Não, não, não. Vamos começar. Não, não, não. Não, não, não. Sete. Brain held. Aqui. Este. Este. Estou. O de baixo. Não. Leite. Aqui. 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 Não, não, não. Não, não. Não. Aqui. Isso. Surte. É, agora só sobre este. Acertei. Ok. Girls like cachorro, pato, borboleta, ovelha. Borboleta? Sei lá. Parece que foi. Que horas são? Sem aqueles números não dá para ver. Ok. Devo estar a apontar. Um, dois, três. Um, dois. Acho que é dois. E ali. Acho que é cinquenta. Então são duas e cinquenta e um. Isso! Que que é isso? Parece um apoca. Vá, cão. Não é nada um cão. Era a cabeça de um cão. Quantas opções de resposta ao número teve? Existe. Estou a desistir. Estou a desistir. Eu não vou desistir até completar este jogo. Então... Acho que foi o número mais alto. Duzentos e sessenta e sete. Isso! Que que é esta coisa? Clica no número da questão. Carreguei. Que que é isto? Futebol? O que que é isso? Futebol? O novo irresistível Pajô 408. Fala a linguagem. Eu vou desistir, mas eu vou desistir outra vez! Eu vou desistir, mas eu vou desistir outra vez! Agora, vamos! Tchau! 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 Obrigado. Agora? Tênis é muito pequeno para ser. Volei não sei como é a bola. E vou disso. Ah, vamos. Acertei. Qual é o vermelho mais forte? Acertei! Pensa. Pus aqui. Ah, para carregar aqui. Ah, é tipo um puzzle. Tem de montar aqui. Clique. Clique. Na C. Ah, é para carregar naquele C ali. Não? Não é isso? Então é este. Não? O E. Clique na C. Ah, foi. 2 mais 2. Óbvio, é 22. Estou acusado. Então, 2 mais 2 é 4. Mas... Não está aqui 4. Está 3, 44, 2. Resposta. Então... Vamos carregar no número da questão. Que é 48, que tem eles um 4. Isso! Se apertar o jogo a capa. Ah, clique aqui. Questão 50. Vais recomendar o jogo para alguém? Acho que esta é a questão visual. Não. É óbvio que eu não vou recomendar o jogo para ninguém. Ah, não. Por que é que eu fui assim? Por que é que eu fui burro? E pôs isso na última questão. Não. Tudo outra vez! Embaixo... Não. Aqui, aqui... NÃOOOOOOOOOOO PELA ÚLTIMA VEZ, EU NÃO ANTO DE CARRO! PELA ÚLTIMA VEZ. 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 PELA ÚLTIMA VEZ.